Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, estou aqui mais a esposa, vamos fazer uma pescaria de caiaque. Então, vocês acompanham aí que nós vamos caçar uns peixes brutos aqui agora de caiaque, mas é dentro do lago ali. Agora lá nós vamos, os homuniletes é uma vara de bambu, que eu estou com a minha mãe aqui na pescaria também. E aí ela ficou com a outra vara de bambu, pescando lá de barranco. Então, deixamos com ela. A esposa entrar no lago aqui agora, para ver se nós achamos um bruto lá. Então, vocês acompanham aí? Bora? Bora. E aí, galera, tudo bom? Bora lá pescar. Está a expectativa aí, se essa nós pega o peixe? Bora, vai sair peixe bruto. Tchau, tchau. Oi, eu não me tentei ou mais. Tentei ou mais. Tentei ou mais. Tentei ou mais. Segurinho. Segurinho. Fui. Pega uma só, lá esteja. Fui. Fui. Tá bom, mãe. Vai para onde? Aqui mesmo. Põe não vai para lá. E aí E aí E aí E aí Olha o outro molinho É agora Tem que ir lá do lado de lá É porque senão o verde joga nós aqui Pega Tem? Sucuri também Sucuri também Tem que ir lá do lado de lá Bora lá pessoal Caçam os peixes Olha Razão na água O bruto entrare Tchau 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 Vamos lá. 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 A gente não vê. A gente não vê muito. Não, eu sei daqui a essa daí. Porque eu te abenço a uma das coisas. A 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 das coisas. E aí pessoal. Já ficou pronto o pão. Alguns dão uma passadinha a mais aí. Mas já tá no jeito. A galera já vai. Vai aqui amor. Escolhi o menos torradinho aqui pra lou. Aqui ó. A mãozinha tá limpa? Tá não. Tá não né. Eu gosto do queimadinho. Tá gostoso? Eu sei. Isso aí. Bora lanchar. Aí pessoal. Vamos começar a pescaria. Olha no que que eu tô aqui. Um varejão. E vai ser uma pescaria diferente. É um molimite. Então. Bora cair na água agora. Vê o que que nós pega. Hoje é de caiaque hein. Já tô com a zisca. Já deu uma zisca pra estés. Esté tá pescando aí já no rio. Então. Bora cair na água. Pra nós fazer um vídeo top também pra vocês. Acompanhei. Um molimite também. Bora lá. Vê o que que nós faz aqui. Meu povo. Entendi. Tava com vontade de fazer uma pescaria de caiaque. Hoje eu tô aqui pra nós. Fazer uma pescaria top. Minha mulher tá acolá. Pegando os peixes. O acampamento tá aí. Se vocês quiserem ver mais detalhes desse acampamento. Vai lá no canal da esposa. Ó. Até Lohá tá pegando peixe. Hoje tá topo ó. Olha o peixe galera. Olha eu peguei. Vamos ver o que que é. Olha. Uuuuh garoto. Que que de pato. Ah moleque bruto. Olha aí. Entra. Eita. Eita. Mas é muito violento rapaz. Vem aqui. Enferrado ó. Enferrado ó. Garoto. Aí. Primeiro peixão do dia saiu. Isso aí meu povo. Mais tarde eu tento novamente. Deu quanto. Só deu um peixinho. Foi na rota aí. Pra tentar de novo. Pegar mais umas iscas. Cai de volta na água aí. Descubra. Tem um peixe aqui. Aqui. Tá? Tá? É. o peixe bom Secaxara Aí, tá bem aí. Aqui é perigoso. Aê, que lindo, hein? Top. Quer soltar, pai? Solta ele aqui. Puxa. Abre aqui. Tem que abrir. Tem que abrir aqui, sim. Foi embora. Ai, que lindo. Vamos ficar lá. Oi, pessoal. Já cheguei. Fui assaltar o anzol do Anso. Depois, ele pegou um peixe lá no anzol da mãe dele. Aí, agora eu vim pra cá. Esse pega um peixe aqui. Aqui tem muito garrão. Bom, se eu pegar um peixe aqui, eu vou ter que soltar o caiaque. Peixe grande, né? Pequeno dá pra trazer por cima da água. Mas se for peixe grande, tem que soltar o caiaque. Ó, aqui eu já senti batendo uma galhada. Vamos embora ver se vai dar certo. Peguei. Acho que é uma piranha. Não peguei. Erra. Nossa, olha o tanto de soco que tá dando. Sai do garrancho, abençoado. Ai, bitela, não é? Tá, 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 tá. O caio vem do caiaque também. Deixa eu mostrar aí a bruta pra vocês verem, gente. Cadê o... Tá aqui o alicate. Esse alicate não tá muito... Olha aí. Nossa. Bitela. Bora lá. Tentar pegar mais. Não sei se sai um peixe bom aqui. Mais outra, galera. Agora não é... Não. É outra. Chegou ele arrastando. É. Ó. Essa é pequenininha. Top. Nossa. Hoje eu tô boa pra... Pegar essas bichas. Mais outra, galera. Que vem rodando. Nossa, essa foi pra escapulir. Ó, escapou. E minha isca acabou também. Quatro isca que eu tinha. Todas as quatro foram embora. Agora é parar a pescaria, né? O bicho é brabo. Eu... Vai falar uma... Vai falar... Vai falar gritar. Nuvem lá. Aí... Ó. Converse aí, Eluá. Pra elas escutarem. Quando elas escutam barulho, elas gritam Olha lá, está levantando a cabeça Afundou Grita, Lu Escutou, não É, pessoal, chegamos aqui da pescaria de caiaque Não vai ter mais tempo de ir atrás do peixe Porque meu tempo é meio corrido, né Porque amanhã eu já tenho que trabalhar, então Não posso mais ficar aqui na beira do rio Tenho que ir para trabalhar Vocês sabem da minha rotina é que eu trabalho na empresa, né Mas é isso aí, faz parte da pescaria Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá E aqui nós mostramos de tudo, tá bom? Então, vamos para o próximo vídeo aí Próximo vídeo eu acho que é um outro acampamento Em outro local diferente Então, vocês acompanham aí que Acredito que lá deve dar melhor que aqui Bom, estou devendo peixe para vocês aí Mas fique tranquilo Que logo, logo a gente aparece com um bruto aí Tá? Então, vamos que vamos Se você estiver gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixa seu like Seu like Quem não for inscrito, né Quem for inscrito também pode deixar o like Seu comentário aí também Passa lá no canal da Estéia Pescadora E no canal da minha mãe lá Irmãs Viana Passa lá e confere os vídeos lá Que ela tem uns cânticos postados lá Vocês conferem lá Tá bom? Então é isso aí, meu povo Bora para casa Não vou filmar mais Que a correria está grande aqui Que a horinha tem trampo Então, tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau